É acostumado em vir em casa, agora tem que acostumar a passar boada aqui, dai. Bom dia, Dr. Chico. É a mulher que não deixa de dormir no coxão, rapaz. Inventa uma desculpa. É, Léo, nem você tá nas suas fisgaras, né, Léo? Bom dia pra você, bom dia pro mar. É, gente, é complicado, vamos no sofá, né, e aí fala que o coxão é ruim, né, bicho, é bravo, hein? Doído, não é brinquedo não, morro. Acabamos de atravessar a divisa aqui agora, passando aqui embaixo com a rua aqui. Ué, eles trabalharam mais ontem então, achei que vocês iam dormir ali. É, parou pra tirar o coxilinho, seis horas da tarde, só vai levantar amanhã cedo, hein? Cê tá doido, rapaz? Criamos coxilinho em nova era de duas horas em madeira. Criamos coxilinho. É, cheguei lá, cheguei ontem ali na, no terminal ali do Caseredo, era... Ah, como é que é, irmão? É, dois dias, né? Aí o carinha demorou, apareceu lá, né, descarregando ali na oficina, o cara tava lá pra cima, deu umas duas buzinadas lá e desliguei o caminhão e pus a perna no volante, aí ele apareceu lá que era umas dez e meia, descarreguei e subi pra aquela terra ali e dormi ali mesmo, hein, tá aí os cinco horas da manhã. É, bicho, eu acordei cedo hoje, a intenção é ser o que você vai carregar ali pra ir antes do almoço ainda, ele embora pra casa, né, se eu deixar pra carregar ali. Aí é doida, pessoal, lá é doida, passa depois de semana, né, principalmente por ser fim de semana, né, daí a iaca tá entrada, né, sério, bode, ó. Ô, gente, tá ótimo, você passando, tá chorando ali, ô, visão deitado lá então, hein. Só tava ali quem eu σου lá, הוא leão, no desafio tem tirado o caminhão, só tava Miranda, no liso. Está ficassa lá? Avi Anfang, ele tá chegando Andreá. Então, o bicho, eu não esquecia, montastaціa logo doавливinho, cara, dar um parânomoってる cả em superfino dos pe צamm consegu Babełão. A polícia estava lá, jogando tudo no lado só da pista, mas ele era da hora. Não estava não, só estava a galerinha lá. Não sei, não sei, não sei, não sei. Lixo lá, parecendo caixa de fruta, mas eu não senti cheiro de nada ali. Tirou muito rápido o caminhão ali, porque ele está em lugar perigoso ali. A polícia deve ter agilizado a minha seguradora tirar também. Ah é, com certeza.